O Presidente da República Francisco Guterres Luolo cancela a viagem para Portugal no América com a condição que a saúde lhe permite na situação de pandemia de covid-19. A tua tenda é a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas o Presidente da República se cancela a viagem com a condição que a saúde lhe permite no mundo ressortir a situação de pandemia. O Presidente da República é a convite ao secretário-geral ONU e ao Fulankotuk. No teu plano, o Presidente da República é a equipa, a moto que é a manhã em Sanoloresin, a tua viagem para Portugal aos Estados Unidos, e a loron Sanoloresin hat, fulan setembro, né, mas be cancelado. Antes de nós, e a loron Sanoloresin, fulan Augusto Tinang, né, Presidente da República Francisco Guterres Luolo, cancela a viagem para o município Manufahino Ainaru, tam a condição que a saúde lhe permite. Bem-vindas Ximenez, GMN. Se você gostou, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o notificação, ou se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada.